Ela escreveu até cartinha para o papai noel Falou que foi confortada e que fez o seu papel Mas eu sei não é verdade Aprontou o ano inteiro, tu se amarra em sacanagem É vara que vai levar, é vara que vai levar É vara que vai levar O papai noel não vem, mas meu presente eu vou te dar Abre o zíper, pega o saco e vem de boca me mamar É vara que vai levar, é vara que vai levar É vara que vai levar Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua vara Coisas absurdas tenho que falar Gama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar Gama da cama que nunca para DJ Iguim, Iguim SP DJ Renan, o Alisson Ela escreveu até cartinha para o papai noel Falou que foi confortada e que fez o seu papel Mas eu sei não é verdade Aprontou o ano inteiro, tu se amarra em sacanagem É vara que vai levar, é vara que vai levar É vara que vai levar, o papai noel não vem, mas meu presente eu vou te dar Abre o zíper, pega o saco e vem de boca me mamar É vara que vai levar, é vara que vai levar É vara que vai levar É vara, é vara, é vara, é vara, é vara, é vara, é vara que vai levar Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar Gama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar Gama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Tua bunda bate na minha vara Tua bunda bate na minha vara